O Ministério da Justiça e Segurança Pública implanta o Sistema Nacional de Balística, SINAB. O sistema é importante para a investigação criminal. Os exames de comparação balística permitem relacionar as armas. São utilizados como prova para condenação ou absolvição em um processo judicial. Cada arma possui características únicas que são deixadas nos projéteis e estojos coletados nos locais de crimes. As imagens e características dos projéteis e estojos são analisadas, possibilitando a identificação da arma utilizada para produzir tiros no local de crime. Atualmente, não existe um banco de dados nacional. Esse exame é feito principalmente de forma manual, com utilização de microscópios ópticos. Com a publicação do Decreto nº 10.711, de 2 de junho de 2021, e a aquisição de moderna solução tecnológica, será possível criar o Banco Nacional de Perfis Balísticos, BNPB, permitindo correlações automatizadas, ampliação das linhas investigativas e maior eficiência. Com análise das informações, será possível aumentar a capacidade de vínculos entre as armas de fogo e os crimes cometidos, contribuindo para a elucidação da autoria. O Sistema Nacional de Análise Balística, SINAB, vai ajudar a esclarecer os crimes praticados com uso de armas de fogo em todo o território nacional. Com a implementação do SINAB, será possível, por exemplo, correlacionar as armas utilizadas por organizações criminosas para cometer crimes violentos em vários estados. A efetividade do SINAB e BNPB depende da atuação integrada das unidades da Federação e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.